Dando sequência, nós vamos convidar Jamel Clutch, diretor do escritório AUC, em Paris, e professor da Universidade de Versalhes, participante do Grande Paris, iniciativa para desenvolver a região metropolitana da capital francesa, com especial atenção aos furburos. Jamel. Obrigado. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer os organizadores pelo convite para este seminário. É uma honra estar aqui em São Paulo, nesse excelente edifício. E hoje à tarde, eu fiquei muito impressionado realmente com a dinâmica das apresentações. Eu vou falar aqui representando a Europa, então acontece um pouquinho diferente. Antes disso, bem, eu sou Jamel Clutch, eu sou arquiteto, também planejador urbano, tenho meu escritório em Paris, junto com dois colegas, e também sou professor na Escola de Versailles. Eu conheço bastante o Brasil, porque eu desenvolvi também um certo programa de intercâmbio com o Rio de Janeiro, com a PUC, a Escola de Arquitetura de lá. Então, eu já vim várias vezes, especialmente para o Rio de Janeiro, mas também para São Paulo. Nós estivemos trabalhando nessa competição de Grand Paris, que foi há mais ou menos sete anos. E normalmente trabalhamos com desenvolvimentos em grande escala, mas também tentamos trabalhar com pequena escala. não sei o que aconteceu aqui. Então, trabalho também em pequena escala. Eu acho que, às vezes, a articulação entre estratégias, visões de grande escala, e o conhecimento e os detalhes da vida urbana poderiam ser a resposta de muitos problemas que nós enfrentamos. Hoje, eu gostaria de falar um pouco nessa pequena apresentação sobre dois projetos que nós fizemos. O primeiro foi uma pesquisa de desenho, que a gente fez bastante recentemente através da Bienal de Rotterdam, o IABR. Foi uma pesquisa que nós fizemos com o tópico da próxima economia, da economia do futuro. que fizemos junto com a cidade de Rotterdam. Tentamos fazer uma pesquisa ampla sobre possibilidades de como seria a cidade de Rotterdam como uma cidade produtiva. E o segundo projeto que eu quero mostrar foi uma competição que nós fizemos no ano passado em Paris. Nós também tentamos discutir essa questão de articulação entre moradia e produção. Eu gostaria de seguir, então, a ideia do Fernando, que ontem falou toda essa questão de produção, de economia no centro das questões urbanísticas. Eu tenho o feeling de que, assim como acredito que vocês pensam, a cidade é uma resposta para os nossos problemas. E, ao mesmo tempo, eu acho que as cidades e as metrópoles estão enfrentando grandes problemas de moradia e também um grande problema de trabalho, de emprego, que é uma questão fundamental. Vou tentar discutir, então, esses dois tópicos. bem, essa é a pesquisa que nós fizemos durante mais de seis meses na cidade de Rotterdam. Vou passar rapidamente por ela. O principal é que, nos últimos dez anos, a crise econômica, ambiental e da sociedade viraram realmente o nosso contexto geral, o nosso clima. A globalização, as inovações tecnológicas e as iniciativas de produção são parte desse novo ambiente. Isso nos leva a pensar como o espaço metropolitano pode produzir uma co-presença qualitativa. Para mim, o que atrai as pessoas da cidade seria um desenvolvimento econômico mais qualidade de vida. Eu colocaria dessa forma, resumido, como o Roger disse também ontem, com a moradia no centro. Mas eu acho que a moradia tem a ver mais com a qualidade de vida aqui. Apesar da atitude tradicional da arquitetura e da política em direção à evolução da metrópole e da sociedade, nós consideramos, ou eu considero, que nenhum grande plano vai conseguir adaptar o nosso ambiente e responder aos desafios do momento. Ser contemporâneo nessas mudanças tem a ver com aceitar a crise, que tem a ver com a mudança climática e se adaptar aos novos equilíbrios e às novas questões e metodologias do momento. A gente precisa pensar na produção, na sociedade e na sustentabilidade. tentar pensar ou repensar as áreas metropolitanas tem a ver com uma pesquisa sobre como melhorar a atratividade das cidades para as pessoas. e isso vai no sentido de vários aspectos econômicos, assim como a dimensão cultural e social do ambiente urbano. Nós tentamos, nessa pesquisa, criar diferentes estratégias para a cidade de Rotterdam que fossem enfatizar a qualidade de vida e tornar a produção e a economia mais presentes na cidade. E nós também temos a sensação de que a escala das metrópoles só é possível, a gente só vai conseguir lidar com essa questão de escala através de uma economia urbana e pensando em outras questões também produtivas. Fizemos essa grande pesquisa, passamos por diferentes elementos como a história de Rotterdam como cidade de produção, fizemos diferentes cenários, fizemos também uma linha de referência internacional sobre como outras cidades do mundo estavam lidando com aquelas questões, pensamos em Megashapes, análise espacial, Atlas também, e setores, como todos os atores inovadores da sociedade estavam desenhando um ecossistema na cidade. Através dessa longa pesquisa, nós desenvolvemos sete temas e sete camadas no projeto, que vão sendo superpostos. O primeiro seria Groliwo, que é uma tipologia que seria crescer, viver e trabalhar, ou seja, articulando essas três questões num mesmo ponto. Por que não, por exemplo, agricultura urbana? Outro ponto foi o cenário circular, a paisagem circular que nós queremos ter nos territórios. Isso pode contribuir também para uma economia circular, basicamente. O terceiro ponto que eu acho que foi muito importante foi que a cidade é igual à educação. Em termos de educação, de conhecimento, tudo isso é importante para a gente poder avançar nesse cenário. Outro ponto é tornar público. a próxima rede, Next Network, as grandes ruas também foram revisitadas, repensadas de um ponto de vista de produção. Acho que em São Paulo vocês têm algumas. Quando você vai atravessando a cidade, você tem muitas ruas que têm atividades de produção intensas no primeiro nível. E isso dá a sensação de que essas ruas poderiam ser revisitadas, poderiam ser reanalisadas através do novo paradigma de moradia e economia. E também vamos reposicionar os distritos de trabalho, que são muito obsoletos. Acho que eles poderiam ser muito mais atualizados e diversos. poderiam ser e poderiam ser mais atualizados. Vou pular. Então, o tornar público para nós foi uma questão de como poderíamos pensar na questão da produção do público e colocar isso no domínio público. Porque Rotterdam tem uma longa história de celebração, uma combinação produtiva de se viver e trabalhar. Isso está muito proximamente associado ao porto. E a comemoração dessa produtividade é muito importante para a cidade. E nós temos a hipótese de que essa questão da produção poderia ter o seu lugar na cidade. Para nós, isso era uma questão de democracia, de demonstração, de eventos. Nós fizemos um timeline em Rotterdam e percebemos que diversos inventos da história eram muito importantes e aconteceram na cidade. Era também uma questão de consenso, um local onde as pessoas podem debater pessoas, empresas, produtores, criadores, para fazer com que a cidade seja mais produtiva, inovadora e socialmente inclusiva e icônica, porque Rotterdam é uma cidade portuária e, sendo assim, também tem uma cultura de ícones. Tem diversos edifícios arquitetônicos e foi por isso que propusemos um determinado tipo de protótipo organizado como um vilarejo urbano. que poderia ser como um palácio de cristal, tornar a cidade produtiva pública, com esse domo democrático, com um tipo de vitrine, com um museu da economia, alguns espaços industriais, uma biblioteca, algumas estufas, salas de reunião. E esse palácio de cristal fica localizado num local chamado Skidam, quem já foi para Rotterdam deve conhecer Skidam, que fica no coração da cidade e fica muito bem conectado com todas as áreas extremas de Rotterdam. Fica conectado com a Universidade de Delphi, com o Porto e acaba por criar uma situação de conexão e de tornar público. Depois nós temos uma rede de estações de serviços públicos. As pessoas agora precisam cada vez mais de funções sob demanda para conseguir oferecer produtos dentro do prazo, serviços sob demanda. e esses hábitos que estão surgindo estão acabando com os limites entre o centro e a periferia da cidade, porque os serviços são exigidos em todos os lugares. Então, essas PSS, que são as estações de serviços produtivos, podem ser oferecidas em toda a região metropolitana de Rotterdam e de Haia. E elas são idênticas e se adaptam ao mesmo tempo às necessidades específicas de cada parte da cidade. Nós temos um ponto de carregamento para carros elétricos, bicicletas compartilhadas, lojas de conveniência, espaços de armazenagem, e também áreas de manutenção, reparos, e é como se fosse uma estação isotópica. Ela tem uma identidade, tenta lidar com uma mobilidade sem problemas e também uma certa acupuntura mesmo da cidade, e self-service. Aqui temos o catálogo de formas e funções para cada projeto. Nós definimos um projeto arquitetônico, aqui, por exemplo, nós temos a estação de carga elétrica, o espaço de armazenagem, as salas de criação, salas de reunião, aqui o ponto de parada de bicicletas, de ônibus, estações de serviço, todas conectadas à mobilidade e à rede de transporte. e essa combinação pode ser adaptada ao cenário urbano. Podemos ver aqui que as funções podem ser divididas. Temos aqui um cruzamento de duas ruas, podemos ter uma praça num cenário mais industrial ou também pode ser mais subdividida num cenário suburbano. e o terceiro Groliwo foi um tipo de tipologia que a hipótese é que os limites entre os espaços de trabalho e moradia estão cada vez menos claros. E existe uma necessidade para lugares onde a produção, o consumo, o aprendizado, o fazer, a manufatura, a invenção e a moradia estão mais conectados. é uma tipologia nova e eu acho que os imóveis clássicos não são capazes de oferecer essas novas tipologias. Então, nós tentamos também considerar e avançar essa questão e propor esse tipo de tipologia que poderia ficar localizada em diversos lugares do porto. e tentamos também definir a qualidade desse Grolywood. Seria um volume flexível e temos também o conceito de plante você mesmo, crie você mesmo. Nós temos aqui uma horta no telhado, um sistema de coprodução e viver fazendo. Temos aqui os home offices como vemos em Sorro, no Nova York ou no Shinonomi em Tóquio. É um espaço para se viver e trabalhar para as pessoas e as pessoas são a alma dessa proposta. Aqui podemos ver todos os locais onde é possível desenvolver esse tipo de tipologia ao longo do rio. Aqui temos algumas imagens. vocês podem ver a estratificação do trabalhar, viver, da produção agrícola. Tudo isso pode trazer uma tipologia muito interessante que nos leva a avançar essa cidade produtiva. Eu já passei dos 15 minutos. Gostaria de mostrar essa competição que fizemos em Paris, a Vente Paris. ela aconteceu no ano passado, nós estávamos aqui no norte de Paris, não fica muito longe da periferia, e propusemos esse Tangram. Esse Tangram era o nome do equipamento e do bairro que propusemos. A inovação foi que tentamos atender a demanda imobiliária e não a oferta imobiliária. Eu acho que no modelo clássico a oferta é atendida primeiro. Eu falei com várias incorporadoras e as incorporadoras não sabem quem é o cliente, eles não conhecem o cliente, eles só têm um produto, um produto imobiliário e esse é o modelo clássico. Então, a questão agora é se queremos falar com o mercado privado, também precisamos mudar esse paradigma e tentar lidar com a questão da demanda e entender as necessidades da pessoa primeiro. Quando você atende a demanda, todo o conceito do equipamento acaba se adaptando porque você está se adaptando à demanda. Você reduz os custos de marketing e as propriedades acabam tendo preços mais populares. é o mesmo conceito. O Tangram reuniu o trabalho e o viver num equipamento simples para uma cidade complexa. Temos aqui a artesania, uma nova indústria voltando a uma cidade mais voltada para o consumidor e mais produtiva. O que foi interessante foi identificar essa fricção entre o local de trabalho, perdão, não sei como voltar, enfim, o local de trabalho e o local onde se vive. E nesse projeto Tangram tínhamos um local confortável para se viver e para trabalhar e também muito bem conectado com a rede viária e com a logística metropolitana. nós propusemos diversos lotes, são sete equipamentos, cada um com suas características específicas, suas capacidades específicas e o projeto deveria fazer uma negociação para criar um laboratório, um workshop onde representantes da cidade, usuários, incorporadores se sentariam e participariam de um workshop participativo para tentar desenvolver e fazer com que o projeto fosse preciso. Então, temos sete equipamentos, posso mostrar um deles rapidamente e podemos ver como um desses equipamentos cria uma complexidade no bairro. Cada um dos edifícios tem a sua própria eficácia e quando somamos os sete, criamos um bairro complexo e um distrito realmente urbano. Aqui podemos ver os sete equipamentos onde as pessoas vivem e trabalham, moradia social. Nós propusemos apenas espaços em 3D para as pessoas e as pessoas se auto-organizam. Elas é que decidem se aquele local vai ser para viver ou para trabalhar. Cooperativa, existe uma cooperação entre as pessoas e as empresas. Uma fábrica vertical, muitas pessoas agora estão pesquisando essas fábricas verticais, as fábricas do futuro. Eu acho muito interessante porque é uma forma muito limpa e pode acontecer no centro da cidade. E também é sólido. É um equipamento mais robusto, principalmente para trabalho. Chegamos ao final e aqui podemos ver como esses sete tipos de planta compõem esse bairro e fazem o design desses diferentes ambientes, onde é impossível se identificar se as pessoas estão vivendo ali, trabalhando ali ou se aquilo é uma fábrica. Só podemos observar uma certa intensidade, um estímulo no espaço. Muito obrigado. Obrigado.